Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale Encontrando meu ritmo, senti um magnetismo O meu jogo de sedução é um perigo Nada é proibido, mas dou um aviso Deixo o telefone que se eu lembrar te ligo Mas vou deixar você passando mal Meu jeito sexy não tem igual A gente tem um nosso especial E uma vontade fora do normal Se te dan gana de bailar, mami, não pare Em nosso disco todos somos iguais Desde bonita com tu swing salvaje Segue bailando, que passou, te traje Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale Eu vou deixar você imaginando Sexy baila e me deixa com as ganas Eu vou deixar você imaginando Sexy baila e me deixa com as ganas É nesse som que meu corpo se agita Eu te provoco e me jogo na pista Sexy baila e me deixa com as ganas O teu olhar me devora e deseja Sexy você quer provar, meu amor Eu me mostro que sabe Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale Se necessita reggaeton, dale Segue bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão, dale Vamos apegarnos como animale 1, 2, 3, let's go Brasil J Balvin, man The business Anita Sky Rompiendo el bar La familia Mostly